Gente do céu, bem que o meu marido me avisou, ele só olhou e falou, não faz isso, isso vai cair, isso não vai dar certo, mas a teimosa. Fiz umas prateleiras, comprei tábua, comprei tijolo, fiz umas prateleiras, tava tão feliz que eu tinha lugar pra colocar minhas suculentas, não precisou nem de vento, não deu pé de vento, meu marido falou que o primeiro pé de vento que desce ia derrubar. Olha, não deu vento, eu só ouvi esse barulhão, gente eu não sei se eu choro, se eu dou risada, eu não sei se eu, eu não tô, eu só queria que fosse um sonho, sabe, mas infelizmente não é, é pura realidade, olha isso gente, que triste, acabou de cair. Olha só, a gente tem que buscar forças pra arrumar isso tudo agora. Oh meu Deus, olha, eu tô quase chorando aqui gente, tô quase chorando, quase chorando mesmo. Meu Deus do céu, olha só, todas as minhas floreiras, olha a... Olha só. Ai meu Deus do céu. Gente, sem palavras, sem palavras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu já tinha mudado aqui, ó. Eu ia gravar um tour pra mostrar a minha nova mudança. Agora eu vou buscar força de Deus, mudei esses cactos aqui, ó, trouxe esses vasos grandes pra cá, eu tô até sem, sem, tô até sem chão, gente, tô sem chão, sinceramente. Tô sem chão. Por que que eu não ouvi meu marido? Meu Deus, ainda bem que os cachorrinhos não estavam ali, ainda bem. Ainda bem que não tinha nenhum dos cachorrinhos ali. Ai, gente do céu. Eu preciso de força e o meu marido tá internado. Eu daqui a pouco tenho que ir pro hospital levar roupa pra ele. E olha isso. Desanimador. Ai, senhor. Então, gente, essa semana já aconteceu outra tragédia. Eu fiz um varal, até comentei lá no grupo das meninas. Fiz um varal. E no varal da casa tem um ferro pendurado contra a parede. E eu falei pro meu marido, eu vou comprar um arame grosso pra mim pendurar vazinhos aqui. Aí ele falou, sim, pode pôr, só coloca contra a parede. Aí, aí, mas eu pensei que ele falou contra a parede porque ia atrapalhar ele pra sair com a moto. Falei, não, eu vou pôr aqui no meio, senão contra a parede fica muito, muito, muito próximo da parede. E fiz. Pendurei minhas pendentes. Dali a pouco eu ouvi um barulhão. Falei, não. Mas fui lá, era. Tava tudo no chão. E agora isso aqui, gente. Olha só. Eu tô aqui, gente, meu, eu tô quase chorando aqui. Vocês não têm noção. Tô sem chão. Falei, vou pelo menos gravar um vídeo. Mas eu tô sem chão, gente. Tô sem... Tudo, tudo por água abaixo. Os tijolos que eu comprei, ali, eu quebraram todos. Ai, Jesus, que Deus me dê força. Agora, marido internado ainda. Mas bola pra frente. Eu vou... Vou ver se eu organizo isso um pouco, né? Daqui a pouco tem que sair pra hospital. E vou passar o dia aqui. Arrumando isso. Tentando arrumar. E buscar a força de Deus pra mim. E organizar isso. Não adianta. Não tem espaço. Não adianta querer ter... Eu quis tirar as plantas que estavam no chão. Porque a mora tá mexendo direto. E... Quis fazer essa prateleira pra ganhar espaço. E olha isso. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. O ocorrido foi ontem, domingo, pela manhã, né? Hoje eu já tô melhor. Consegui juntar a bagunça. Meu marido já deu alta. Então, eu arrumei aqui, ó. Fiz um... Enchi aí. Coloquei todos esses francesco balde aí. E... Tá meio que provisório. Olha só. Olha só a bagunça que eu fiz aí. Tudo bem provisório pra... Né? A gente fica muito cansada. Não... Não... Como quebrou muita folhinha. Já quis encher logo. Ó. Ali coloquei... Só de folhinha. E eu espalhei folhinha pra todos os vasos. Eu vou mostrar rapidinho. Aí outro dia, quando tiver tudo organizadinho. Aqui tem essas tábuas. Eu faço um tour bem bacana pra mostrar pra vocês como que tá. Eu quero falar desse suporte aqui que a minha amiga Eliette Brumate pediu pra mim mostrar melhor. Olha aqui, ó. Eu acredito que sejam esses, né? Eu tenho 11 horas nele. São 16 lugares. 16 vazinhos cabem nesse suporte. Estão bem feinhas minhas 11 horas. Então, é esse aí, ó. Ó, amiga. Você pediu pra mim mostrar. Melhor, né? Então, aí, ó. Os suportes. Talvez, futuramente, eu coloque suculenta. Vazinhos de barro com suculenta. Porque o plástico acaba muito com o sol. O sol detona com o plástico. Então, gente. Deixa eu falar um pouquinho desses vazão bonitão aqui, ó. Mega pesado. Que eu trouxe eles sozinhos. Não tirei a terra deles. Só arranquei as plantas que estavam neles. Esse aqui não. Esse aqui ficou. Esse aqui também, ó. E... Aí, coloquei eles todos aqui enfileiradinho. Ali tá aquela cadeira torta. Ó, que tava as coisas em cima. Não vai ficar ali. Tá ali provisório. Esse vaso ali tá quebrado. Ó, que também tava em cima. Ó. Aqui coloquei o rabo de sereia. Aqui esse cacto sereus. Essas plantinhas estão aí provisórias. E eu tô com medo. Porque esse substrato aí não tá drenado. Eu tô com medo de perder plantas. O meu cacto rabo de... Ah, meu cacto... Parafuso. Eu arranquei ele. Que tava aqueles... Esses dois ali e o parafuso junto, né. Eu arranquei ele e cortei ele ao meio. Porque eu passei detergente. Tava infestado de coxonilha. Há uns dias aí atrás. E eu queimei ele todinho. Morrendo de dó dele. Aí cortei. E vou fazer um replante. Tá lá secando. Vou replantar e vou... Vou deixar assim, né. Num lugar pra... Ver se ele recupera. E ver se pega, né. A outra parte. Daí eu vou ter dois. Ó. Essa aqui, ó. Essa. Essa. Essa daqui. E essa daqui. São novas, ó. Eu comprei. Acho que eu não mostrei. Acho que eu não gravei vídeo. Não mostrei, não. Então, eu fiz esse arranjo novo aí. Ó. Ficou bonito. Coloquei umas tagetes. Lá naqueles grandão. Eu também coloquei umas tagetes. Por... Por causa da maldita da nematóide. E aqui, ó. Também eu fiz esse novo arranjo. Essa mauna aqui, ó. Eu decapitei ela porque ela tava pendendo. Graças a Deus, decapitei ela. Ela tava com fungo no centro. E eu não ia ver. Não dava pra ver pelo lado de fora. Ela tava com fungo preto que tava comendo ela todinha. Nossa, gente. Eu ia perder a minha mauna se eu não fizesse isso. Aí coloquei ela aqui. Agora tá aqui no tempo. Meu Deus. Tá chovendo direto. Espero que ela não morra. Essa green rose. Ela estava aqui, ó. Mas olha, gente. Olha aqui essa espadinha aqui, ó. Que eu plantei essa grande aqui, ó. E olha só. Começou a nascer essa espadinha pra todo lado, tá? Tá enchendo por tudo. E tava tudo cheio de pedra grande. Eu tirei tudo pra ela ter espaço pra desenvolver. Esse aqui, ó. Eu vou ter que mexer também. Tá bonito, mas, né? Tá meio... Tipo uma brigando com a outra aí, né? Então, é isso, meus queridos. Eu vou parar o vídeo por aqui. Outro dia eu gravo melhor pra mostrar como que elas estão bem. Que eu ia fazer um tourzão, né? Mas, aconteceu isso. Esse vaso aqui também, ó. Eu trouxe ele pra cá. Ó, essas duas floreiras ali sobraram. E mais, acho que mais algumas que sobrou também que eu tirei daí. Olha essa leia que bonita que tá. Então, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.